Hoje é um dia especial para um grupo de jovens. É a terça sem make ou sem maquiagem. A ideia é libertar as garotas do regime de quase escravidão da beleza e ainda mostrar nas redes sociais que é possível ser bela de cara lavada. Hoje as gavetas de maquiagem vão ficar fechadas. Apesar da quantidade enorme de produtos que tem à disposição, toda terça-feira a jornalista Stephanie abre mão de corrigir as imperfeições do rosto. Dispensar o ritual representa muito mais que economia de tempo. Além de ser um dia que você deixa a sua pele respirar e sem aquele monte de coisa e tudo mais, acho que é um dia que você diz assim, ah, eu me gosto assim. O caminho para o trabalho fica mais leve para Stephanie. Abdicar das camadas de base, rímel e blush por um dia faz parte de uma campanha idealizada por jovens cariocas que se espalhou por São Paulo e muitas outras cidades do país. É a terça sem make. O estímulo veio de várias personalidades brasileiras e internacionais. A modelo Gisele Bündchen, as atrizes Giovanna Ebank, Cameron Diaz e Drew Barrymore e a cantora Demi Lovato são apenas algumas das famosas que posaram com o rosto limpo para mostrar que não existe perfeição. Sentir-se mais próxima de mulheres tidas como referência de beleza é bom. E as meras mortais agradecem. Eu acho legal. Por quê? Porque eu não curto muito a maquiagem. Interessante, né? Mostrar a naturalidade da mulher. Os homens também não se opõem à falta de maquiagem. Muito pelo contrário. Até que algumas ficam mais bonitas quando acordam. A iniciativa tem ainda um efeito importante, principalmente sobre mulheres entre 15 e 25 anos. Cada pessoa é um ser único. E não é só beleza. Nós somos um todo organizado. E nós temos que nos gostar e ser valorizada pelo que somos, não pelo que desejamos ser. Muito bem. Abaixa os padrões da beleza, não, Gabriel Amairo? Vou tirar a maquiagem assim que eu sair daqui. Muito bem. Jornal da cultura.